Ai de sacanagem, você vai ter que cortar isso aí. Anda rápido amor, é, aeróbio em jejum, rápido, rápido, vem rápido. Vai cair, cuidado. Não, estou vendo, rápido, 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 rápido. Vou guardar esse telefone. Jejum é caminhada rápida, aeróbio em jejum é caminhada rápida. Ah é? Vamos chegar a participar. Tá aí pessoal, seguinte, somos professores de educação física, passamos treino, falamos de exercício, falamos de dieta, mas antes de tudo isso vem um status de felicidade, né? Pessoal, a felicidade vem antes. Não faça uma atividade física, uma dieta que não lhe dê prazer. Então faça o seu aeróbio em jejum, vai ser feliz, brinque, faça o seu treinamento de musculação, seja feliz, viva um dia de cada vez, né? E faça o que você gosta, não se prive. Antes vem a felicidade e um bom convívio social, um bom status mental pra você se socializar sempre, tá ok pessoal? Nunca se deixe deprimir por um treino, por uma dieta. Vai ser feliz, beijo pessoal, faz o que você gosta. Levanta as calças. Levanta as calças.